Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo é sobre o segundo kit aqui do canal que é sobre, que é esta saia aqui é uma saia Evazê meninas, olha este tecido ele é um tecido jeans, ele é um tecido jeans mais fininho ele tem um leve brilho, super lindo a saia ela tem um monte de recortes, olha pra ficar bem assentada no corpo este kit ele é composto por este tecido jeans o zíper invisível, a linha, a agulha e o molde no seu tamanho então vai tudo isso no seu kit nós temos poucas peças do kit então já corre pra adquirir o seu que no próximo vídeo já é a videoaula ensinando como fazer esta saia o primeiro kit esgotou super rápido então eu vou deixar os links aqui, já corre pra adquirir o seu porque tem poucas unidades é muito simples de fazer, mesmo quem é iniciante com todo o kit e a videoaula consegue fazer esta saia os preços estão super bacanas então corre porque vai acabar rapidinho então se você quiser saber mais sobre o kit é só você continuar aí que eu explico tudo e mostro tudinho pra vocês o que vem neste kit Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho mostrar aqui pra vocês o novo kit do canal pra quem não sabe do que eu estou falando agora o Alfinetadas da Moda vai trabalhar com kits então eu vou fazer aqui eu não sei dizer ainda de quanto em quanto tempo mas eu vou sempre estar postando aqui alguns kits que já vem tudo pra você fazer o seu projeto esse é o segundo kit que eu estou lançando aqui no Alfinetadas da Moda já foi o primeiro que foi o do vestido tubinho e como eu disse naquele vídeo a gente tem poucos kits, aquele lá acabou muito rápido e muita gente me mandando e-mail querendo kit, querendo kit eu estou fazendo o seguinte pessoal eu estou trazendo uma quantidade pequena de cada kit mas com uma variedade maior, tá? então se você ficou muito interessada assim que eu lanço aqui pra vocês já está disponível pra compra então já vai lá e já compra rapidinho pra você não ficar sem porque realmente a gente tem poucas unidades de cada kit, tá? este kit aqui, como vocês viram aí no começo do vídeo esta saia longa ela é uma saia longa Eva Z e ela tem esses recortes tanto na parte da frente quanto na parte das costas e agora eu vou mostrar pra vocês tudo o que vem no kit e vou mostrar também o tecido porque ele está embrulhadinho aqui vocês não conseguem visualizar direito no vídeo mas eu vou mostrar aqui pra vocês e meninas, esse tecido está show e está muito barato certo? então tem mesmo, realmente é poucas unidades então já corre pra adquirir o seu kit, tá? dessa vez nós vamos fazer diferente porque da outra vez todo mundo ficou com muitas dúvidas de tamanho porque eu coloquei aí os moldes uma numeração muito extensa então dessa vez nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer tamanhos PP, P, M, G e GG, tá bom? então vão ser divididos dessa forma os kits pra ficar mais fácil na hora de vocês adquirirem se vocês ficarem com alguma dúvida de tamanho manda um e-mail pra mim eu vou deixar aparecendo um e-mail aqui na tela se você ficou com alguma dúvida eu esclareço antes de você comprar, tá bom? bom, pessoal então vamos lá que agora eu vou mostrar esse tecido meninas, esse tecido está show e está muito barato vocês vão ver vocês vão ver o tecido e o preço sem mentira bom, então vamos lá pra começar o que que vem nesse kit, tá? já vem tudo certinho que você vai precisar pra você costurar então vai o molde já da saia no seu tamanho então quando você fizer a compra você já me manda uma mensaginha falando Josi, o meu número é é P, PP, M, G depende aí do seu tamanho você me fala que o molde vai no seu tamanho já em tamanho real, tá? então vai o molde vai junto na sua caixinha a linha que você vai usar tá? pra costurar já tá na cor certa e olha é um cone grande de linha já vai uma agulha no tamanho também certo pra você costurar esse tecido aqui tem vários mas é uma agulha em cada kit e vai também olha o zíper invisível tá? ele já vai certinho no kit e agora uma coisa bacana que todo mundo tem dúvida, né? e todo mundo acha que o zíper invisível tem o pezinho realmente tem o pezinho específico pra colocar o zíper invisível mas eu vou ensinar vocês no vídeo como costurar o zíper invisível com o pezinho de zíper comum que dá também tá? ninguém ensina esses truques mas dá sim então no vídeo eu vou ensinar vocês como costurar o zíper invisível olha ele é um zíper invisível ele é o zíper invisível preto tá? e ele tem 30 centímetros tá? então já vai no tamanho certo na cor certa já vai tudo certinho então vai molde o zíper que você vai precisar linha agulha uma cartinha pra vocês vai em todos os kits e o tecido que eu vou mostrar agora pra vocês que show tecido show então tá aqui o tecido olha esse jeans ele é aquele jeans ele não é aquele jeans grossão tá? ele é um jeans mais levinho ele também não tem elastano e olha esse jeans ele tem um leve brilho e ele é todo estampado deixa eu focar aqui olha isso olha isso pessoal ele é com fundo preto mas ele tem um leve brilho e ele é todo parece que ele é bordado tá vendo? ele não é bordado é pintado mas você olhando assim de longe você fala que ele é inteirinho bordado olha esse jeans super cara de outono e inverno e ele é um tecido com caimento bom além de fazer a saia longa você pode comprar e fazer outros projetos aí tá bom? então esse jeans dá pra você fazer até chemise dá pra você fazer o que você quiser e ele tá com preço imbatível vocês não vão achar em lugar nenhum e eu realmente tenho poucos kits eu tenho menos kits desse do que do outro tá? então o outro acabou em duas semanas esse daqui com certeza vai acabar antes então já corre pra comprar eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação no blog se você clicar no tecido lá na fotinho já direciona você direto pra comprar no mercado livre se você não quiser comprar pelo mercado livre você pode fazer o depósito tem conta que eu mando pra você aí tranquilo na sua casa agora pra quem tem conta no mercado livre é bacana porque dá até pra você pagar com cartão de crédito dá pra parcelar então vale a pena tá? bom meninas então agora eu vou falar do kit a quantidade de tecido que vai em cada um porque esses kits vão ser divididos por tamanhos né? por tamanhos de tecido e cada um tem o preço pessoal pra vocês terem ideia vai ser dividido novamente em três kits cada um é referente a alguns tamanhos e vai uma quantidade determinada de tecido com todos os outros acessórios inclusos tá? a única diferença é a quantidade de tecido então vão ser três kits o primeiro kit meninas olha só vai dois metros desse tecido tá? é dois metros é equivalente ao tamanho PP e ao tamanho P dois metros de tecido vai a linha o zíper o zíper a agulha o molde e a cartinha tá? tá saindo por setenta e nove e noventa é jeans meninas tá muito em conta mesmo e o segundo kit é referente ao tamanho M e G vão dois metros e quarenta de tecido meninas dois metros e quarenta hein? aí vai tudo o resto vai a linha o zíper a agulha o molde e a cartinha e ele tá saindo por oitenta e nove e noventa mas olha a quantidade de tecido que vem tá? e o terceiro kit ele é referente ao tamanho GG que vão três metros de tecido três metros de jeans meninas e todo o resto que vai a linha o zíper a agulha o molde e a cartinha por noventa e nove e noventa mas são três metros de tecido tá? aonde que você compra sério eu tô tentando encontrar sempre a gente tá buscando aqui o melhor preço pra vocês pra todo mundo conseguir fazer e é bacana que nesse kit qualquer um consegue fazer sendo iniciante sendo mais nível avançado qualquer um consegue por quê? porque já vai no kit já vai tudo que você vai precisar pra costurar tá? e aí depois eu lanço o vídeo esse vídeo aqui do kit e no próximo vídeo é o passo a passo e esse passo a passo eu tô fazendo muito detalhado tanto que no passo a passo eu vou ensinar vocês como colocar esse zíper tá? invisível com o pezinho comum de zíper então eu vou fazer o mais detalhado possível os vídeos ficam mais longos ficam mas tem todos os detalhes tá? e todo mundo consegue fazer porque vai todo passo a passo e vai tudo bem certinho bem facinho aí já vai o molde no seu tamanho por isso que é importante quando você comprar você passar pra mim qual que é o seu tamanho se é PP, PMG ou GG que daí o molde já vai no seu tamanho certinho tá? como eu disse se ficar alguma dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários mas também eu prefiro que vocês me enviem por e-mail tá? referente ao kit você pode deixar aqui embaixo nos comentários também mas me envia por e-mail porque daí eu consigo responder vocês mais rápido eu passo o whatsapp meu pra vocês lá por e-mail e a gente conversa que eu fico lá o tempo todo então é bem mais fácil da gente se falar por lá então me manda um e-mail se você ficar com alguma dúvida que eu ajudo aí vocês na escolha do tamanho do seu kit tá? meninas tá muito barato e vai acabar rápido então já corre tem todos os links aqui embaixo no bloco de informação tá? pra quem não tem conta no Mercado Livre não tem problema pode fazer o depósito em conta e não tem problema que eu mando pra você na sua casa aí ele chega aí na sua casa rapidinho tá? chega aí na sua casa rapidinho tá pessoal? bom pessoal então é isso eu espero muito que vocês gostem desse novo kit e me deixem sugestões aí de kit do que vocês querem que a gente faça aqui eu tô recebendo bastante pedidos aí de modelos pra fazer aqui pra lançar kits aqui no Alfinetadas da Moda e eu tô anotando tudo pra trazer aqui pra vocês tá bom? então vai deixando aqui sugestões do que vocês querem aí de kit que a gente vai fazer esse projeto daqui pra frente com vocês tá? então é isso pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado desse kit aí mais um lançamento do Alfinetadas da Moda e eu espero vocês então no próximo vídeo que a gente já vai estar confeccionando a saia tá bom? então pessoal eu aguardo vocês no próximo vídeo aí pra gente confeccionar a saia juntas tá bom? 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 tá bom?